E pra sua família, como que foi? Sua mãe, como que foi minha filha na TV pela primeira vez? A sensação... Ah, eu acho que é, que é uma sensação de orgulho, é. De orgulho, assim, poxa, tá indo, né, tá dando certo, né, digamos assim, né, porque eu comecei muito jovem. Então, claro que quando eu comecei jovem, ainda lá, estagiária, que eu apresentei um programa ou que eu aparecia todo dia na TV, é, poxa, tá encaminhando, né? Então, acho que é, assim, um passo de cada vez, mas já tava ali à frente. Então, por isso que eu falo, né, comentei que o estágio foi maravilhoso na minha vida, porque não só me trouxe ali pra dentro, dentro do mundo mesmo do jornalismo, mas porque também me ajudou, justamente por eu já conhecer, abrir portas, né? Já tinha toda, ali, um pouco de experiência, ou que seja uma... já visualizava como é que fazia. Eu acho que é muito mais fácil, né? Sim. É do que sair cru, ou seja, em qualquer área, né? Um médico não sai cru, da faculdade vai fazer cirurgia na gente, né? Então, você vivenciar ali, é, é, nossa, é fundamental pra todas as áreas. Então, quando eu apareci na TV, acho que pela primeira vez, que talvez nem tenha sido lá no estágio, né, na TV Morena, antes ainda eu tive uma experiência de gravar vídeos, sabe? Então, na verdade, você vê que foi me levando, assim. Eu gravava vídeos pra fazer comerciais, e aí foi surgindo, foi indo ali, eu sabia que tava indo por ali, acho que foi o orgulho. Uma pergunta, outra pergunta. Já aconteceu de você estar no meio da rua e aparecer uma pessoa atrás de você, assinando pra câmera, ou falando alguma coisa? Isso, é, o que mais acontece? O que mais acontece é que é assim que marcou. Eu posso até dizer, porque a gente assiste, então, principalmente no link ao vivo. Exato, eu já ia dizer, na reportagem, então... Principalmente ao vivo. Quando a gente tá gravando, se eu tô aqui te entrevistando, mas esse material vai ser editado, se aconteceu algum fato, muitas vezes já aconteceu, alguém grita, alguém passa atrás, aí eu vou falar, não, ó, só um pouquinho, né? Deixa eu terminar aqui, eu já vou te entrevistar, ou depois eu vou te ouvir, ok. Agora, ao vivo... Ao vivo, a pessoa aparece assim, ai... Não tem como... E acabou. Já aconteceu comigo, tanto fazendo link ao vivo, reportagem, e já aconteceu na bancada também, sabe? No estúdio de jornal. Sério? Meu Deus! Isso, tipo, passar atrás... Isso, isso, o entrevistado levantar e me dar tapinha nas costas, assim, sabe? E na rua sempre tem alguém que fica fazendo um tchauzinho, e você tem que manter a sua concentração. É, claro. O foco, né? É, nem comigo, assim, mas já com meus colegas de emissora, teve até casos ruins, né? De agressão, enfim. Mas, graças a Deus, comigo nunca aconteceu isso, mas sempre tem uma pessoa que tá ali passando, dando tchau, sabe? Fazendo uma... É como você tá... Outra coisa que acontece também, não tem uma vez que você tá na rua, no meio da rua, né? Pra gravar, a gente chama de passagem. Que é aquele pedaço que o repórter aparece falando. Sim. No meio dessa reportagem toda que a gente escreve, muitas vezes a gente faz uma passagem que é pra gente dar uma informação ali, né? Sim. E também a gente identificar quem é. Aparecendo e pra assinar também, exato. E você tá na rua, se for na rua mesmo, o trânsito, não vai ter uma vez que vão buzinar e falar, oh! Não, sabe? E dá um belo e aí você tem que gravar de novo. Gravar é gravar também. Sério? Ô, gente! 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 Por quê, né? Ô, gente! Só é legal! Quando vocês verem, não só aquele, qualquer outro profissional do jornalismo, enfim, fazendo uma matéria na rua, imagina, não possível não. Estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando e aí você vai fazer a pessoa refazer tudo de novo, né? É mesmo que hoje um médico tá na cirurgia e você deu um tapinho nas costas do... Foi isso na hora, né? Ele errou o corpo. É lógico que existe também, a gente precisa salenciar aqui, que existe determinadas situações que você não pode fazer uma brincadeira. Por exemplo, a abertura de um futebol. Trânsito chega no estádio. Tudo vale ali, né? Tem momentos e momentos, né? Quando, normalmente, o seu trabalho é mais voltado pro jornalismo. Seria o quê? Mais sério? É, digamos assim, né? Não vou dizer que é voltado. Mas o jornal, né? A gente tenta abordar de tudo um pouco, mas em geral, as notícias, infelizmente, do que a gente mostra, do que faz um resumo ali, são coisas que não são tão leves, né? Às vezes, claro, é super legal quando a gente traz notícias bacanas também, sabe? Que é pra isso, pra mostrar, ó, não tem só coisa ruim, né? Sim. Olha que legal, né? O trabalho de alguém ou o que tá funcionando que dá certo. Mas, em geral, a gente mostra coisas que não são tão leves ou engraçadas, digamos, até porque, dentro do jornal que eu faço, não tem um quadro só de esporte ou de cultura, sabe? É tudo junto e misturado. É tudo junto e misturado. Agora, a... Tudo junto e misturado. Ai, meu Deus, o que que eu ia falar? Eu esqueci. Eu achei engraçado, é que ela foi tudo junto e misturado. Assim, vocês, normalmente, como se diz no linguajar, pra gente compreender direito, vocês batem a sopra na apresentação do jornal, né? Eu não entendi. Porque, normalmente, começa com aquela notícia e termina com a notícia boa. Então, ó... É estratégia? É, assim, por exemplo, agora, né? Como eu disse, nem sempre tem. Tem, né? Mas, poxa, quando tem, vamos terminar de uma forma pra cima, né? Poxa, eu vou dar tchau pras pessoas, vou desejar uma boa noite. Então, pelo menos que a gente se despeça com uma coisa legal. Sim. É, claro, já foi... Você perguntou se é estratégico. É, porque é pra gente acabar pra cima, mais bonitinho. Mas não necessariamente vai ser sempre no final. Porque tem um jornal que tá sendo feito. E, às vezes, como hoje foi o caso, né? Que eu comentei, que foi bem corrido. É uma matéria que ela entrou na hora que ela ficou pronta. Entendeu? Então, às vezes, acontecem coisas assim, que fogem da nossa programação, né? Sim. A gente tem ali um roteiro. Até pra fazer o jornal, a gente também tem um roteiro. Porque a gente tem um tempo. Com certeza. E, às vezes, a gente tem um tempo de jornal que não cabe naquele tempo que a gente tem pra pôr o jornal. E a gente tem que fazer escolhas. Sim. Então, por exemplo, quem determina o tempo do jornal é o SBT Nacional. Então, a gente tem um feed, a gente chama ali, né? Vou dar um exemplo. 20 minutos. Só que esses 20 minutos que a gente tem pro nosso buraco regional, tem os comerciais. Então, aí, se tem tal, 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 sei lá. Tem 7 minutos de intervalo, assim, propaganda, né? Já cai pra 14. Paga. Exatamente. Então, assim, de 20, aí já foi pra 13, né? Digamos. Então, e aí esses 13 a gente tem pra fazer o jornal. Sabe? É isso. É o que sobra. Aí tem um dia que vai ter, não é esse tempo, né? Mas hoje, por exemplo, 15 minutos. O tempo que a gente tá tendo médio hoje. 15 minutos. Vai ter um dia que vai ter 17. A gente fala, oba, hoje vai caber, entendeu? E aí tem dia que a gente quer pôr 25 minutos. A gente tem matéria pra pôr 25 minutos. E aí tem 15. Então, você tem que tirar 10 minutos. E aí, né, a minha chefia vai escolher o que que... E como é que vai escolher? Exatamente, a factualidade. Se eu mostrar o acidente hoje, foi hoje. Se eu falar que, ah, vai ter uma promoção no fim de semana. Se eu mostrar hoje, que é terça-feira, ou mostrar na quarta, tudo bem. Ou mostrar na quinta, tudo bem, entendeu? Eu vou dar a notícia, vou dar a informação, mas ela não precisa... De urgência. De urgência, exato. Ela tem que ir antes só pra ela não ficar velha, né? Você disse que passou por todas as áreas do jornalismo. Tem alguma área do jornalismo que você não trabalharia de maneira alguma? Não, assim, eu digo que eu passei por todas as áreas do jornalismo na televisão. Sim. Mas eu, por exemplo, nunca fiz assessoria, que são as outras funções do jornalista fora, né? Site e tal, enfim, não fui impresso, nunca trabalhei.